É sobre se sentir menos, venço, tipo venos, venço pelo brilho, senso de um filho, sem pais ou sem pais, são os pais sem filhos, venço Como vês a família aos pedaços, como o verão tem que desfazer esses laços, como abrir o meu primeiro máximo, primeiro trago, senti o gosto do fracasso Caralho, a mina tava no Nacional Familiar, representando Santa Catarina, certo? Foda! Mandou muito 5 Isa! Vai dar nega, vai dar nega, vai dar nega Família, terceira batalha da noite, atenção pra batalha, por favor, por favor Seguinte, você começa né Drey? Drey contra Lewinsky, Drey começa, e quem quer batalhar boa, grita o quê? Grande! Dessa forma Nossa Gerão que eu vou pra cima, ó Gerão, gerão! Tá virado, hein? Vai! Sangue! 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 Rá, cês querem ver sangue, tudo bem ADRIEN, brasa? Hoje eu vou mostrar como é que faz no frango a moda da casa. Porque eu vou te matar aqui, cê sabe agora eu vou recuperando o meu free Mano, cê sabe comigo, cê não pode ser o levis que eu faço gol de pulo levando aves que entende Eu mando uma referência, pode crer, tipo até falo do PSG É do PSG comigo, você treme nesse BPM, tá com raivinha ou cê tá de TPM? Essa é a parada, treme, fica fita, eu mando a minha lírica tipo uma carta bíblica E instiga que porque eu não sou a tua amiga, agora eu vim matar lá, agora eu quero causar intriga Sigo no PEA, 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 sigo no PEA Oh, oh, nossa, parada Nós é o índio mais pesado da tribo que incendeia e cê batalha, isso é batalha Nós é o índio mais pesado da tribo que incendeia e cê batalha, isso é batalha Cê tava aí em PH, rindo em brasa, mas aqui é SP, hoje é o dia que eu te chuto pra sua casa Ei, fica bem quietinha, cê freguês, por isso que é frango só que cê tá no xadrez, cê não entendeu? Esse é o proceder, é tipo o Karate Kid, não é xadrez, hoje eu digo xaudre E aí, mano, vai tecer por quê? Por isso que agora a mal atira vai perder Ei, cê quer falar o quê? Se liga que não é atapaque, eu vou te atapaque que eu nem lembro do seu ataque Sabe por que? Te explica se é instante, não lembro do ataque porque sua rima é muito irrelevante Ei, fica bem quietinha nessa linha, por isso que agora, mano, cê pede a linha Eu sou a Elevin, cê se liga que não espera que eu sou corintiana, por isso prefiro o Romero Família, barulho pra essa batalha! Família, batalha forte de nível, barulho pra essa batalha! Sem nomes ou assim, mas vamos ser justos, por quem começou? Barulho para Drey Barulho para Levi Leviski pela plateia, juradas 3, 2, 1 Leviski 1 a 0, Família, e tudo que vai? Volta! Eu quero o áudio do seu nome, Leviski Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? 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 Vai matar ou vai morrer? Eu quero ver, eu quero ver! Ei, ei, cê quer falar até de futebol, só que racima não tá, tem pauta, que eu vou te dar até um cartão amarelo, porque pelo invisto o rap tá te fazendo falta Ei, fica quietinha, cê sabe que agora você até fez feio, é, que eu chego e faço a goleada e hoje eu te chuto até piscanteio Ó, fica quietinha, cê sabe que agora a gente te anula, é, que questão de escanteio, cê não tá servindo nem pra gandula E deixa eu falar um bagulho, cê sabe que agora é terça-feira, só que eu te bato e qualquer dia dessa semana chame a Leviski e a maior partilheira Ou, fica quietinha, cê sabe, eu fazendo um bagulho que é show Por isso que agora, meu mano, eu te bato nessa linha, mano, e você sabe que tu não aguenta nem vazio do flow Ó, deixa eu te falar, se liga, porque agora, mano, é ritmo do atabaque, eu nem precisei te atacar tanto, meu flow já basta pro seu ataque Segura o pê-o! 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 Segura o pê Cê pega e me manda uma rima do estadual ou daquele otário, sabe? Só que seu nível é tão pequeno que eu vou chamar ele até de Romário Cê é velho Romero, o de Vizfero, sabe? Minha rima é em brasa Cê só que tá gritando, cê ganhando grito só porque cê tá rimando em casa Só que é mil diferente, sabe? Cê foi lá, eu fui lá pra BH Fui representar, só que me ligaram lá, vai na alta e além visc pra tu matar Me matar, sabe qual que é? Só que você é um adversário de peso Mano, aqui eu vou ser ilesa e você que vai ficar presa Só que a vida você tem um medo, cê tá em casa, cê dorme mais cedo Só que você não tem fé, e se ajoelhar e enredar o apoio de Macedo Terceiro! 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 Família, primeiramente, barulho pra essa batalha! O voto da plateia tá claro? Juradas, três, dois, um... Terceiro round! Desculpe aí, barulho pra eu quê? Hurra é, time! Família sem conversa! Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita Efendimiz! Hoppe! Hoppe! Dire unde as a cultura como eu amo essa cultura, grita RIP! Hoppe! Hoppe! É quase um zé Dois, 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 dois Beleza, eu tô de Santa Catarina Cê sabe true, eu represento o Sul E não o Grajaú Até porque você é alevista Que a batalha tá ausente Representa a tribo Sul Olha só que engraçado, pode pá Só que agora na batida é eu que chego e vou além Cê representa o Sul não Você tomou no... Porque você sabe que cê não representa ninguém Ah, tudo bem A minha vida, ela tá em casa Vai dormir assistindo TV na sala Sem falar que eu não represento em ninguém Quando cê chega em alguma coisa na sua vida, você fala Não, só que você sabe que sua rima não é forte Não assisto TV na sala Faço trilha somora da sua morte Diferentemente pode pá Por isso que agora na batida eu vou te esclatejar Vai, vai me esclatejar Tô que cê não entende nada Que eu chego na levada pesada e improvisada Cris SMJ Se tu luta, tu conquista Mas aqui tu não tá conquistando nada E aí, se liga agora que esse é o proceder Sua rima não é forte, você pode até entonar A minha conquista é ganhar em cima de você Ai, também rima Sabe qual que é a fita? Agora eu chego aqui e acabo com a tua vida Rima não é questão de força Ela basta ser simples e 100% objetiva Olha só que engraçado na função Acaba com a minha vida e daí acredita em ressurreição Cusora, cê sabe que agora é mapa óbua Acaba com a minha vida e eu volto e te mato de novo Família, barulho pra esse terceiro round Família, terceiro round de peso Barulho pra esse terceiro round Vocês ouviram assim, mas sejam juntos Por quem começou? Barulho para Adrê Barulho para Levinsky Levinsky pela plateia, juradas 3, 2, 1 Levinsky pra próxima fase Barulho pra Adrê Família Barulho pra Adrê Família